O programa Mais Médicos abre as inscrições a partir de hoje. A prioridade é para profissionais brasileiros formados no país. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso. Serão selecionados, quase seis serão preenchidas, quase seis mil vagas distribuídas em 1994 municípios. O objetivo é levar médicos para as regiões onde há mais carência desses profissionais. Cerca de 45% das vagas são para locais de vulnerabilidade social. E para isso, os classificados vão ter incentivos e benefícios, bem como oportunidades de qualificação. O programa oferece uma remuneração mensal de 12 mil reais com um contrato de quatro anos, prorrogáveis por mais quatro anos e podem participar em ordem de prioridade. Os médicos formados aqui no Brasil ou com o diploma revalidado aqui no país e depois médicos formados no exterior ou com prioridade para os brasileiros. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Segundo o governo, a expectativa é que esses médicos comecem a trabalhar até o final do mês de junho. O secretário de Atenção Primária, a Saúde, Inésio Fernandes, comentou sobre as dificuldades de levar médicos para as regiões mais afastadas do país. Vamos ver. Neste momento, o Brasil apresenta condições diferentes daquelas de 2013, onde havia uma escassez de médicos, até inclusive em grandes centros havia naquele momento concentração, mas havia uma proporção menor de médicos por mil habitantes do que temos hoje. No entanto, apesar de ser aumentado e concentrado muito o número de médicos nos grandes centros e nas cidades médias, o Brasil profundo, o interior e regiões periféricas de grandes cidades continuam sendo um problema muito grande de provimento. Obrigado.